Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O Ministério da Saúde liberou mais de 200 milhões de reais para ampliar o esquema de vacinação nos municípios. Sábado é o dia D da vacinação contra o sarampo, que apresentou novos casos em São Paulo. E é pra lá que nós vamos conversar com o repórter Ricardo Ferraz. Olá, Ricardo, bom dia pra você. O Ministério da Saúde liberou o dinheiro, mas para receber esse reforço financeiro, os municípios precisam cumprir duas condições. Atingir 95% da cobertura vacinal contra o sarampo da primeira dose da tríplice viral, dada em crianças de 12 meses de idade. E informar mensalmente seus estoques de vacinas à Secretaria de Saúde dos Estados e ao Ministério da Saúde. A vacina é a maneira mais simples e eficaz de impedir que a doença se alastre pelo país. No sábado, acontece o dia D da campanha nacional de vacinação. E para se imunizar, basta comparecer a uma unidade básica de saúde. Isso vale para qualquer pessoa de qualquer idade que, por algum motivo, não tomou a vacina. O sarampo pode trazer complicações, como cegueira, infecção generalizada e até levar à morte. De acordo com os últimos dados do Boletim Epidemiológico de Sarampo do Ministério da Saúde, este ano, 13 pessoas morreram pela doença no Brasil, sendo 7 óbitos em menores de 5 anos de idade. 12 das mortes aconteceram em São Paulo, que é o estado que mais sofre com a doença. Já são 8.619 casos de sarampo desde o início do ano. Roberto. Tá certo, Ricardo. Muito obrigado pelas informações. A partir do ano que vem, escolas públicas de várias partes do país começam a adotar o sistema cívico-militar do governo federal. 643 municípios das cinco regiões do Brasil solicitaram interesse em participar do projeto de implantação de escolas cívico-militares do governo federal. Do total, 290 estão no Nordeste. Eu pretendo antes, mas até o dia 15 de novembro, divulgar quem são os primeiros municípios a receber as escolas cívico-militares. Agora caberá ao Ministério da Educação analisar as propostas e a viabilidade de um município ter ou não uma escola neste modelo. Se o município é muito pequeno e o governador não vai dar apoio nenhum, fica mais difícil. Porque se eu não tiver militares das forças armadas à disposição naquele município, eu preciso pelo menos de força policial ou de bombeiros. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participou em Roma, na Itália, da reunião do Comitê da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Ele entregou o Guia Nutricional do Sistema Único de Saúde Brasileiro. O Guia Nutricional do SUS foi entregue ao presidente da FAO, que o recebeu e utilizará muito daquelas propostas, muito daquelas orientações que o Brasil dá para ser referência para outros países. Foi uma ida muito importante porque a FAO dialoga diretamente com a Organização Mundial da Saúde quando o assunto é nutrição e alimentação da população mundial. E o governo agora fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau.